Música É muito fácil você se inscrever no canal da Senhorita Coruja Vem aqui no inscreva-se Aparece ali inscrito Vem aqui no sininho E marca todas Que você vai receber todas as notificações E fica por dentro de todo o conteúdo do canal Muito obrigada Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho com o meu amiguinho Coelhinho Pra lembrar pra vocês que vocês ainda tem até o dia 28 de março Pra enviar os seus trabalhinhos pra participar do nosso desafio Da Senhorita Coruja Que vai ser sobre Páscoa Se você perdeu a explicação todinha Sobre esse novo desafio Vai estar aqui embaixo na descrição Mas corre lá e não deixa de participar Tá legal? Um grande beijo E bora participar Música 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 Música